A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou o corpo desperto que encara de frente Um sol do tamanho do corpo da gente Sou gesto e palavra, poeta, soldado Sou terra labrada por fúrias e arado Sou a maré nova na praia velha Trago de liberdade duas mãos cheias Sou força do trabalho que se semeia Sou o estandarte novo desta muralha Sou a batalha pouco que em mim se ganha Pão que por mim se aceita e em mim se espalha Sou o corpo desperto que encara de frente Um sol do tamanho do corpo da gente Sou o campo e cidade, sou o mão que esqueceu E acenar saudades e dizer adeus Eu sou a maré nova na praia velha Trago de liberdade duas mãos cheias Sou força do trabalho que se semeia Sou o estandarte novo desta muralha Sou a batalha pouco que em mim se ganha Pão que por mim se aceita e em mim se espalha Sou a batalha pouco que em mim se ganha Sou a batalha pouco que em mim se ganha A cem razão é jornada coisa Pão que a gente se ganha Quando estas todas aquelas bi